O serviço personalizado e uma dose extra de gentileza. É assim o dia a dia deste mototaxista, que resolveu oferecer um serviço diferente aos clientes. A Dilso Oliveira iniciou na profissão há três anos e resolveu colocar em prática a ideia de entregar aos clientes, tanto mulheres quanto homens, presentinhos como estes. Em cada data comemorativa, ele inventa um brinde e tudo começou no Dia dos Pais. A Dilso entrega quase 70 flores aos clientes e ele diz que todos gostam das lembrancinhas. Eu comecei, deu certo, todo mundo gosta, não tem um que não gosta. Geralmente até você, se subir na moto, descer ou ganhar um botão de rosa, claro, você vai ficar elogiado, né? Quem que não gosta, tipo, teve um dia estressante, né? Desceu, por exemplo, pensando, aí desceu a primeira coisa. A gente entrega um botão desse, claro, a pessoa, ô, legal. Tem gente que fala assim, nunca ganhei isso, né? É uma maneira, tipo, né? É uma coisa boa, eu mesmo se sinto bem. Se todo mundo pega, sorri, ou fala obrigado, dá risada, pra mim, eu também fico feliz. Então, daí, por isso, você vai fazendo, cada vez tentando melhorar mais, né? Tem gosto de chaveirinho mesmo, tem caneta minha, principalmente o pessoal de escola, né? Eu carrego, tem hora que eu dou uma borracha, um lápis, vai indo. Mas aí tem outro cliente, um cliente, por exemplo, que pede mesmo, falou, quero dar pra minha mulher e tal. Pede, daí, pede, eu dou, vai pra mim. Você me dá uma? Tem uns que falam assim, me dá duas, que eu vou dar uma pra minha mãe também. Eu falei, aí você entrega o botão de rosa, dá um abraço na sua mãe, um abraço na esposa, né? Vai indo. O que você diria, então, pras pessoas, pros seus colegas, que trabalham também nesse ramo de mototaxista, pra fazer, então, um serviço como esse, diferenciado, pra atender os clientes e também motivá-los? Ah, fazendo eu faço, não tem um botão de rosa, dá uma bala, um chiclete, todo mundo fica feliz, qualquer coisa que ganha. Na verdade, ser gentil. Ser gentil, né? É gentil, ser educado, né? Tipo, todo setor, se você entrar numa loja e não for bem recebido, você nunca vai voltar lá mais. Por exemplo, nós é mototaxis, então nós temos que incentivar a população, incentivar os clientes, entendeu? Principalmente, limpar o capacete, capacete tem que ser também, né? Genizado. Genizado, exato, não dá certo, né? Tudo tem uma lógica, entendeu? Se você tratar bem, claro que ele vai andar com você, entendeu? Não explorar, cobrar o preço justo, né? Tudo tem isso aí, tudo tem seus motivos, então. É trabalhar com motivação e alegria. Alegria. É isso aí. Olha aí o exemplo do Adilson. Pequenos gestos podem fazer a diferença no dia a dia das pessoas e torná-las bem mais alegres. Adilson. 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 Adilson.